Família, depende de alguma coisa, a gente tem que sempre agradecer, não reclamar. Eu tô hoje aqui porque eu tive um esforço, uma batalha, eu passei por algumas coisas. E nada disso fez eu desmotivar. Eu estive sempre aqui e eu quero tá motivando vocês também. Dizer que vocês conseguem, que vocês são capazes e que vocês podem também, entendesse? Eu sou grato por tudo, gratidão. O Joel tá aqui, ó. Vem cá, meu irmãozinho aqui, ó. Já no lancha uma vez? Hã? Não, é a primeira vez, ó. É a primeira vez. Ó, tá aqui na primeira vez. Ó. E aí, faz um parceiro meu, foi imperatício, foi naquelas... Sabe, como você disse pras pessoas que pensam em desistir, Joel? Hã? O que tu diz pras pessoas que pensam em desistir? Não, não desiste não. Metei macho, tá ligado? É isso aí, velho. E dizer que tu não vai conseguir, vai conseguir. Muitos vão falar que tu não vai conseguir, mas mete macho. Então, família, sou grato. Por isso que eu sou grato por tudo, cara. Ou então? Pô, se der uma visualização no meu vídeo, uma, duas, dez, eu faço por amor, cara. É verdade. Quando caiu minha visualização, eu tava gravando do mesmo jeito, eu não parei nenhum. Não, mãe, cara, não é com o Tik Tok que tá chegando no mim, não. Sabe que eu tô gravando, gravando. Já tá com duzentos e poucos... É, visualizações chegando no seguidor. Tá? Sabe, tô com Deus. Eu torço pra esse moleque muito, porque ele vive na família humilde também, a mãe dele. Nó, a casa de vocês, mesmo da gente, tá ligado? É verdade. E a gente até vai vencer, mano. É verdade, tomou junto. Te amo. Tomou junto, também te amo, beijão. Te amo, beijão. Te amo. Te amo. Então, gente, é isso que eu digo. Pensa em desistir, não desiste, não, cara. Vai, mete marcha. Só se dá certo tentando. Você é capaz, você tem um foco, você tem um objetivo. E eu tô pra motivar, pode vir crítica, rede, depende do que seja, pode vir tudo, mano. Eu tô aqui, meu cumpadre. Eu tô aqui, eu sou um próprio avivio, porque eu fui um vencedor. Eu sou um próprio avivio, porque você também será um vencedor. Eu tô aqui pra motivar, não desmotivar. Às vezes vem muitos comentários criticando, derrubando você pra baixo. Quem sou eu pra ligar, viu? Fala de mim hoje, pois amanhã Deus fala por mim. Deus abençoe a composir. E o Toguro botou uma meta pra mim, que é bater um milhão pros seguidores. E meu Instagram tá crescendo muito depois dessa gincana que ele botou. E eu sei que eu tenho, eu acredito no meu potencial. Eu sei que eu tenho um potencial maior que eu já tenho. E eu vou bater um milhão, em nome de Jesus. Por isso que eu dependo muito de vocês. É porque tem muita gente que vê o arroba aqui aparecendo, mas não segue. Mas enfim, é tudo momento de Deus, eu creio nisso. Mas se você estiver vendo esse arroba aqui, vão lá. Pode sair do vídeo e ir lá no Instagram, arroba Menino Duimbo Oficial. Tô com quase 800 mil seguidores. E se você for lá, é porque você admira o meu trabalho e nos acompanha. Então, muito obrigado a todo mundo. E segue lá, aqui no Instagram. Eu só tenho a agradecer, meu padre. Não tenho a reclamar, não. Ó o compadre da lancha aí, ó. Eita, estourou. O cartão tá aqui fácil, sorte de vocês. Então eu vou pagar pra Loura do Sul. O tanto já pago, já pegou, tá ligado? Eu vou pagar, pegar um bolo? Quero. Pega três fatinhas pra nós. Três fatinhas? Isso, três fatinhas. Eu quero o desse, ó. Eu quero o de leite limpo morando. Você é cocado, né? É. Cocado. Meu irmão, eu queria o bolo mesmo. Você vai querer o bolo mesmo? Isso, o bolo, o bolo. É, três fatinhas. Ué. Por favor. Tu quer um brinquedinho, meu filho? Um brinquedinho naquele lado? Quer um brinquedinho? Ah, te laço. Quer um brinquedinho? Eu quero um carcete. Eu vou comprar você um brinquedinho. Eu quero um carcete. É? Aqui o meu. Não é isso aí, não, cara? Eu disse... Eu disse que é um brinquedinho. E agora? Vai lá, alguém. Eu ia comer o bolo. Tem um a um. Pode vir comigo no carro aqui. Pode ir andando. Pode ir andando. Ela rapagou? Não. Ai, filhinho. Vai que bora. O brinquedinho, boita. Fecha. O leitinho. O cardápio no pão, escolhe o apão. Fechou? Não, qualquer coisa eu como. Feijão, arroz, farinha, o que lhe vinha eu como. Como é que você tá? Se eu aparecer não vai dar hoje. Tá bem? Eu também, e você? Eita, Loura do Sul. Tô com frio. Tá focando nos conteúdos, viu? Tô com frio. Lançou o vídeo onde? Lê lançou o vídeo onde, né? Ainda não. Tá aqui pra lançar. Ah, meu Deus. Só que eu tô com por cento de bateria. Dá pra editar e lançar. Vou ter que sair tudo ao meio, tipo. Amanhã. O que acontece? Olha, turma, tudo junto. Joel! Oi! E aí, meu irmão? Você tá onde? Meu brother. Tá feliz? Tô sim. Tô feliz. Eu tô feliz. O segredo. Eu tô sim. Bateria e você? Tá bem, amor? Com frio. Entendeu? Eu esqueço ela. Ai, que delícia. Eita. Eita! Joel é a versão, hum? É. Ai, meu Deus. Olha dentro dos olhos dela. Não beija. Só olha dentro dos olhos dela. Bem dentro dos olhos dela também. Olha no olho deles. Isso. Bem dentro. Não encosta mais. Tá fedendo, Joel. Vai tomar banho. Vai de lá. É. Tá fedendo, Joel? Tá aqui. Muito pra sua cara. Oi, meu Deus. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Você tá bem, Joel? Ei, Joel? Toda vez minha família aí. Sabe que eu fiquei falando que ela não banha? Agora tô botando que eu ponho em mim. Joel, vai banhar. Banhar é meu ovo. E aí, Joel? Como diz a mamãe, a Uau. A Uau, meu Deus. Quem muito fala, pouco faz. Oxi, eu tô falando nada não. Joel botou um ovo na boca. Ele não teria esse ovo da boca mais não. Meu ovo, meu ovo, meu ovo. Filho, com festa de ovo. É que é Joel do ovo. Ó. Ó o prêmio, mano. Ó o túrio, mano, não é? Rapaz, já teve o meu rapaz. Fiz as pôr. 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 Tô brincando. Ele tá feliz, mano? Tô. Vou ver. Olha aquele carro vermelho. Onde eles estão indo? Acho que é um bug. É um bug. É um bug. É um bug. Falei! Joel, dá um grito de guerra, Joel. Você encontra a minha soltando aqui. Você beijaria, Joel? Eu beijaria, ó, gente. Opa, suave. Que é? Vila tempo, vila dois. É o quê? Vila tempo, vila dois. Pim. Opa, oi, o movimento, sabe, mano? Cuidado com o celular aí que você vai fazer bicicleta. Vai te ver, rapa lá, mano, aqui na Uri, esse DT, pra com esse DT, meu Deus. Tá aqui, ó, toca aqui, meu gato, só a prende. Tá com frio? É, por favor. Pensa que tu não riu. Vocês sabem que quase roubaram o celular da Chapeu assim, passou uma bicicleta e pegou o celular, ele caiu na rua e o menino foi embora e ela pegou da rua. Então é perigoso você ter assim na mão. Esse é o meu conselho do dia, entendeu? Entendeu, irmão? Você pode estar com o celular e alguém pode roubar, pronto. Você é um disto, tá gostoso? Mas ela falou aí do jeito que eu não entendi, não, doido. Não entendei, não. É doido. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Olha, nós estamos filmando aqui. Ela falou que é para ter cuidado porque teve uma vez que a Chapeu assim estava com o celular e passaram. Passaram e pegaram o celular, né? Obrigada. Eu estou com um real no bolo, só estou com um, vou mentir, achei na praia, ó. Olha o que ele disse que eu achei. Achou? Achei, eu ia, ela chutou e eu achei. Não, mas dá para o Alisson. Não, obrigadão, o que diz que é isso? Não, obrigadão mesmo. Obrigada. Eu achei, a Alisson chutou o real e eu fui e achei. A gente se viu. Se viu. Moleque, está doido. O Joel estourou na internet, meu mano. Está estourado. Saiu nos Estados Unidos, na Espanha. Disse que na Europa, só fala em Joel. Eita, como é estourado. Na Europa, disse que no Paraguai também, hein. Até no Paraguai. Estourou, vai, significa. Estourou, vai, deixa, tal. Aí ele já me chama, me dá, me deu o dedo, aquele tribói ali, olha. Ele deu o dedo? Corno, safado. Deu o dedo mesmo? Acho. Ele deu o dedo? Para quem está no carrãozão, tal. Ele deu o dedo para tudo, mano. É desumildade, né, mano? Só vai levar ali no carrinho dele, é do pai dele, aquele corno, pegou do desprezado dele. Do corno? Ele te deu o dedo de onde? Verdade, não é, moralzinho? Eu não vi, não, não vi. Não, pa, só olhando assim, caralho ruim. Estão comendo coisa, vamos lá, bora. Essas mulheres tem que pagar nós, tem que bancar nós, tá ligado? Sabe o que eu te amo, mano? Eu gosto de tudo só, porra, é, porque, tipo, a tua humildade, a minha humildade, a minha simplicidade, e a história de vida é a mesma vida, minha conjunto, é nóis. Sacarita? Oxe, agora vamos embora aqui, ver essas mulheres bancas para nós. Como é que faz para você pagar um para nós? Ué, eu achei que eu queria ganhar um, agora... Quanto tá o bolo, Kumari? R$9,00. Uma fatia? Uma fatia. E a fatia é bem grande? É grandão. Tu passa cartão? Eu passo. Deixa eu ver esse cartão tá aqui. Sagrado, doce, esse bolo... Joel, tá feliz, Joel? Toma esses filhos, toma esses filhos embaixo do leque de Joel. Eita, isso ficou doce, ó. É doce, ó. Deixa eu atendendo uma porra. Olha esse filhos da leque de Joel, olha. É isso. Ele tá se namorar, porra. O que o que tá acontecendo isso? É, excesso de namoro... É excesso de namoro, auto-namoro. Assim não, doido. Tá machucado. Aê. Aê, macho. Não, depois eu sei a história. Não sei a história. Eles espirraram. Ai, macho, que noite a vista, ué. Não, tá feio. Vem pra lá. O Joel tá patrão, Joel. Esquece, pai, tá patrão. Agora vale banhar na minha praia que eu comprei, ó. Meu hotel aqui, ó. Ei, tá patrão, Joel, tá onde? Tá patrão? Tá patrão, Joel. Tá, 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 patrão. Tá, patrão, tá, patrão. Olha a imagem, ó. Segura isso aqui, ó. A estrutura de homem dele. Isso aqui segura muita coisa. Segura. E ele rebate tudo. Vamos, as bolas. Segura só as bolas. Então é isso aí. Acompanha, vamos dar um rolê hoje na praia, em Guarujá. E acompanha nóis. E aí, ó. E aí, ó.